Música Nessa semana nós lemos a paraxá Terumah. A paraxá começa falando sobre a construção do Mishkan, todos os materiais que vão ser doados para construir e fala sobre ouro, sobre prata, sobre o cobre, sobre as madeiras e todos os detalhes da construção, não só da estrutura, mas também dos utensílios que eram usados para fazer todo o serviço divino dentro do Mishkan. Mas tem um dos utensílios que ele chama muita atenção, que é a Shulchan. A Shulchan era uma mesa, ela era feita de madeira, ela era revestida de ouro e em cima dessa mesa ficavam doze pães. Aqui tem uma pergunta muito grande, se a gente está falando de um lugar tão sagrado, de um lugar onde é o repouso da presença de Deus, a gente entende que tem um utensílio que é o Aronakodesh, a Arca Sagrada, que tem as tábuas que Deus, ele pessoalmente, ele escreveu nessas tábuas, tem a Menorah, que representa toda a iluminação que a gente tem que trazer para o mundo, tem o Misbeah, que é o altar, que a gente faz os sacrifícios para Deus, mas de repente tem uma mesa e tem pães nessa mesa, aonde está a santidade da gente ter esse utensílio que é uma mesa com pães em cima dela. Para aumentar ainda mais a pergunta, um dos grandes profetas do povo judeu, profeta Yerreskel, num dos versículos ele começa a falar sobre o Misbeah, ele começa a descrever todas as dimensões do altar, mas esse versículo termina e essa é a Shulchan que está diante de Deus. Então, peraí, o versículo começa falando do altar e termina falando da mesa dessa Shulchan. Então, por que está misturando esses dois utensílios? O Talmud faz essa pergunta e responde para a gente que todo momento que tem o Beit HaMikdash, que a gente tem o nosso templo, qual é o utensílio que vai fazer expiação dos nossos erros? Vai ser o Misbeah, vai ser o altar de sacrifícios, ele é o responsável por toda expiação dos nossos erros. Mas quando não tiver mais o Beit HaMikdash, quando ele for destruído, o que vai ser o responsável pela expiação dos nossos erros? Vai ser a Shulchan. É por isso que começa com o Misbeah e termina com a Shulchan. Mas aqui a grande pergunta é, se o Beit HaMikdash for destruído e não tem mais o Misbeah, também não tem mais a Shulchan, porque os dois utensílios trabalham juntos no Beit HaMikdash. Os nossos sábios explicam que aqui não se trata da Shulchan que tem no Beit HaMikdash. Aqui está falando da Shulchan da nossa casa, a nossa mesa onde a gente senta, onde a gente faz as nossas refeições. Mas espera aí, qual é a comparação da mesa onde a gente senta para comer? Uma atividade tão mundana, sentar, comer. O que tem a ver com o Misbeah, com o altar dos sacrifícios? Olha que incrível. A gente pensa que Kedushah, Santidade, são grandes atos. A pessoa se desconectar completamente do mundo material, a Torá vai ensinar para a gente justamente o contrário. Santidade a gente adquire, nos pequenos atos da vida, nos pequenos atos do cotidiano. A palavra Milhamah, em hebraico, significa guerra. É a mesma raiz da palavra Lechem, que é pão. Ué, qual a conexão de guerra com pão? Toda vez que a gente coloca comida na frente de um ser humano, começa uma guerra dentro dele. Se ele vai se comportar com derecherets, com bons modos, ou se Deus nos livre, ele vai comer como os animais comem, que não param para pensar. Então, olha que incrível a nossa mesa. Como a nossa mesa, ela pode ter Santidade, em alguns detalhes. Em primeiro lugar, se a gente vai comer tudo o que a gente tem vontade na vida, ou se a gente vai comer o que Deus pediu para a gente comer, o que Deus permitiu para a gente. Um outro ponto, se antes de comer, eu vou fazer uma brahá para pedir permissão para Deus, porque é tudo dele. Se depois que a gente terminou de comer, eu vou fazer um agradecimento para Deus, eu vou agradecer que eu consegui comer e eu me saciei com essa comida, e isso está me mantendo, isso está me dando saúde. Se a gente está sentado na mesa e não comendo andando pela rua, que isso, os animais, eles comem andando. Os seres humanos, eles sentam para comer. Olha que incrível. Se a gente parar para pensar, nosso sistema digestivo está praticamente todo ele na barriga. A exceção é a nossa boca. Por que a boca também não está na barriga? A gente deveria se alimentar diretamente pela barriga. A resposta é que Deus está pedindo para a gente, para a gente comer com a cabeça e não a gente comer com a barriga. Se a gente parar para pensar, antes de comer, o que eu vou comer, como eu vou comer, se a gente senta na nossa mesa para falar coisas com santidade, a gente discutir coisas de Torá, toda essa santidade é absorvida pela comida e é isso que a gente vai consumir. Se ao contrário, Deus nos livre, a gente vai sentar na mesa e ficar falando besteiras, fazendo discussões que não levam a lugar nenhum, é isso que é absorvido pela comida e é isso que a gente vai estar consumindo quando a gente comer. A comida, ele é um exemplo de todas as mitzvot da Torá que o principal do ser humano é chegar no autocontrole. A pessoa, quando ela tem autocontrole, quando ela consegue se segurar, mesmo quando tem um teste, mesmo que o pão causa uma milhamah, uma luta dentro dela, ela consegue vencer, ele chegou no nível de santidade, o autocontrole é a chave para a gente chegar na santidade. Teve uma vez uma mulher, ela estava com a filhinha, ela está no supermercado e ela está fazendo as compras do mês, normalmente são compras demoradas, a filhinha pequena, ela já está cansada, então a filhinha, ela começa a resmungar e a mãe fala, calma Regina. Passa mais um tempo, a criancinha já não aguenta mais, já começa a se jogar no chão e a mãe fala, calma Regina. Passa mais um tempo, a menina já está gritando lá no supermercado, o supermercado para e a mãe, ela está falando, calma Regina, a gente já está terminando, calma. E ela passa no caixa, Baruch Hashem, consegue comprar tudo, uma pessoa que estava no supermercado não aguenta e fala, uau, olha, parabéns, incrível, como você manteve a calma e parabéns para Regina que aguentou, não, não, Regina sou eu, eu estou tentando me manter calma, acima de tudo, assim a gente precisa ter na vida o autocontrole, esse é o segredo para a gente conseguir chegar nos níveis mais altos de santidade. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto